Rapaz, tu sim! Porra é, doca! Mas que eu ponho assim? O que é isso, rapaz? Você não sabe que eu não desejo, rapaz assim. O que foi? Sacamos, sacamos. Não, sacamos, sacamos, sacamos. Sacamos, rapaz? O negócio... O negócio era errado para mim, rapaz assim. O que foi? O negócio estava errado direto para mim, rapaz assim. E o que era? O que era? O que era? Eu vinha colar, sabe? Lá a casa aqui do outro lado para colar? Sim, sim. O cara de mim ficou podido comigo. Foi o quê? Se confundiu... Confundiu você enquanto começou? Quando o cara... Aí que me deram as porradas. Eu voltei com quem ia pegar. Eu me caí, eu me caí... O cara confundiu você enquanto já quinta as porradas de você? Que me deram as errada. Logo o seto da manhã? Da manhã, põe. E eu ainda vi que eu estava perto. Me caí, ele correu. É você mesmo que eu quero pegar. É você mesmo. E ainda vi que eu estava... Logo no dia do seu adversário, rapaz assim. No dia do seu adversário? Queita, rapaz! Olha, olha. Cinquenta e sete. É. Eu vou lá em sua geladeira. Nada. Peraí. O dia, meu. O dia, meu. Doca, rapaz. Ô, o dia, meu. Ah. O dia, meu. 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 Doca, nox. O dia, meu. O dia, meu. Homem, pelo amor de Deus! O dia, meu, vai. não gosto de madeira e quem não é de representante ô dia meu não gosto de madeira que negócio de refrigerante doca isso aí ô dia meu não gosto de parente e quem não é de refrigerante ô dia meu ô meu Jesus você sabe a cabeça dura no dia do aniversário doca isso aí não é para você ficar ô dia meu eu já te mando isso aqui que é para enfiar a cabeça doca o pai acaba contado azarado isso é refrigerante aí doca isso não é refrigerante não doca foi você que se adiantou mas como assim patrãozinho isso daí doca isso foi mijo que eu botei na reladeira que eu vou fazer o exame mas como é que você faz o negócio desse patrãozinho eu deixo o meu carro para fazer visita aí vai para mim bota mijo para o carro tomar patrãozinho eu não chamei você para fazer visita nenhuma não doca e eu disse a você eu tentei dizer um bocado de vez doca ô patrãozinho ô patrãozinho eu vou dizer eu vou dizer amanhã na serraria na serraria na serraria eu vou dizer a Sérgio a São Antônio que não veio na sua casa e foi morrido lá no Rio de Janeiro que não veio na sua casa não porque você está voltando meu Deus meu pai é complicado de morar agora depois está certo depois está bom depois coma 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 logo todo de uma vez doca isso aí avisa ele meu filho que isso aí avisa meu filho que isso aí avisa meu filho se você manda lá na serraria na serraria que eu gasto aqui onde é o Pimo Rico eu ia dividir um pouquinho com ele manda na serraria e Pimo Rico mas eu estava comendo doca doca isso ali que você tomou era o mijo doca isso aqui doca que eu fiz cocô e botei aqui dentro que eu ia botar na geladeira para amanhã e porquê o negócio dele rapaz eu não fiz um negócio desse não amigo você pegou um carro de merda para te rirar mesmo para o bichão chegar e comer meu amigo foi você que chegou verchado não pelo amor de de doca aquilo ali era o mijo isso aqui era a merda que eu tinha botado aqui doca eu fiz cocô para botar na geladeira agora pelo amor de de doca eu estava querendo explicar o tempo todo era você que disse não você era muito ignorante porque você me picou e eu estava querendo dizer o tempo todo era você que vai se embora com a sua boca cagada rapaz pelo amor de deus ou me ignorante esse tal de doca não deve me livre e guarde comeu o mijo e a merda o mijo tinha botado na geladeira para fazer o ensino amanhã e a merda estava aqui em cima eu ia botar que era o cocô que eu tinha que eu tinha feito agora para botar na geladeira e chegou e comeu também mas rapaz e o dia do aniversário deles meu deus do céu está pronto